Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e esse vai ser o review do M48 Patton, tier 10 americano médium topo de linha que após o 9.20 update, ele teve aí sua torre bufada e se tornou aí um dos tanques favoritos entre a grande maioria dos players e com certeza se tornou aí o meu médium tier 10 favorito ultrapassando o E50M. Vamos dar uma breve analisada na ficha técnica do Patton, vocês vão perceber aí que ele tem um DPM muito bom, 2922.50, lembrando que você pode estar aí aumentando isso aí com tripulação, pilão, ventilação e tudo mais. O alfa dele é um alfa razoável 390, penetração de 268, uma penetração muito boa, lembrando que ele utiliza munição a PCR e a velocidade dela é sim uma velocidade bacana, 1478. Não é das maiores entre o tier 10, mas eu acredito que passou de 1.200 já é uma excelente velocidade para a PCR. A dispersão dele não é uma dispersão muito boa, 0.35, isso aqui é um dos defeitos do tanque que não faz dele um sniper, mas o aiming time dele é muito bom, 1.82. Esse aiming time somando aí com a dispersão do tanque em movimento e seja lá o que for, faz dele aí um ótimo tanque para você estar fazendo um snapshot. É lógico, você somando isso a uma torre e 9 graus de depressão que o tanque tem, você vai conseguir aí fazer um bom combate com o Patton. Damage dele de módulo, 150, razoável, max range de 720 e quantidade de munição, quantidade razoável, 57 munições. Valor da munição de 1.000, você consegue jogar muito bem aí com bastante a PCR, vai estar utilizando apenas a hit que tem o 330 de penetração para penetrar aqueles super heavies, mas é lógico, você tem que saber aí direitinho o que você vai estar levando e ninguém mais do que você sabe. Top speed dele, 45, não é um dos tanques mais rápidos e a potência do motor de 810. Isso dá um peso por potência de 16.97, é razoável e a efetividade de terreno, mas o terreno resiste dele, também não é das melhores. Ele não é um tanque tão rápido quanto os russos e não é um tanque tão lento aí, mas ele fica no meio termo e se você tiver que disputar uma posição, chegar em uma posição, você às vezes pode ter problema com essa velocidade. Gun Elevation, 19 graus, excelente, 9 graus de depressão, se fosse 10 seria um tanque muito, muito apelão. Gun Traverse, está aí, de 41.71 virando a torre, é um torre de traverse razoável. E o Patton, para mim aí, o brilho desse tanque, além desse aiming time, é todo esse conjunto, junto com a torre que logo mais Chistil vai estar mostrando aí para vocês. Vocês podem perceber aí, que o Patton, ele tem justamente aí, essa pontuação muito boa e comparando com outros tanques, Basta você estar dando uma olhadinha aí, você vai ver o que? A dispersão dele é uma das dispersões piorzinhas aí, tá? De 0.36, conforme Chistil falou. Então, você não pode estar aí confiando bastante nessa dispersão para você estar fazendo o sniper. Mas, a questão de aiming time deles, se você der um updatezinho aqui, você vai ver, você vai estar perdendo aí. Apenas para o M60 e de resto é de 1.90, é aquilo que Chistil falou. É um tanque muito bom para você estar podendo dar snapshot. Velocidade de munição, é o que Chistil falou. Não é uma velocidade tão alta quanto 1.535, mas 1.478 já é excelente essa munição. O turret traverse do tanque, você vai estar dando uma olhadinha aí. Ela não é um turret traverse tão bom, mas tá bom. 40 graus por segundo aí, o turret traverse e o tank traverse aí de 50 graus por segundo. Vai estar perdendo aí, é lógico, para os russos apelões. Mas, a questão do Patton é justamente essa torre, você utilizar aí essa torre como a seu favor. O Vial Range do Patton, se você for olhar aqui, 420 metros, é o que Chistil falou. É o melhor Vial Range entre os médios. Isso aí fica excelente. Eu não utilizo a lente revestida, justamente por ele já ter esse Vial Range. Então, com isso, eu consigo colocar aí o estabilizador vertical, o pilão e também a ventilação. Melhorando aí todas as habilidades dos meus tripulantes. Antes de estar mostrando aí, finalizando o review com o Armor do Patton, eu quero estar mostrando o site que eu utilizo para verificar aí a camuflagem dos tanques, tá? E o site que eu utilizo é o Oti Info, o Tank CG, nesse ponto quesito de camuflagem ele falha. E o Oti Info vai te dar aí excelentes informações. Lembrando que o verdinho é o veículo parado, amarelo é o veículo em movimento e o vermelho é o veículo após o disparo. Lembrando que o canhão, quanto maior, maior vai ser sua penalidade de disparo. O Patton, ele vai ser aí um dos piores tanques com camuflagem do Tier 10 Medium. Então, você tem que ficar ligado aí. Eu recomendo que vocês utilizem aí a tua camuflagem, até mesmo para você poder aliar aí a sua visão e você conseguir explotar os inimigos aí com maior facilidade, tendo em vista que ele tem aí essa deficiência de camuflagem. Então, lembrando aí a vocês, pessoal, que o Oti Info, além de estar mostrando os estéticos seu, ele tem aí uma boa parte de camuflagem de tanques. Já aqui, para vocês estarem dando uma olhadinha no armor dele, ele vai ter aqui, essa barriguinha aqui, e são 152 milímetros, e aqui vai abaixando. É lógico que aqui tudo vai entrar. Aqui você pode dar uns bounces em algum Tier 8, olhe lá, mas você sambando o teu tanque aí, no caso, de um lado para o outro, você vai estar utilizando aí, justamente, essa angulação que o tanque tem. Mas, o chassi do Patton não foi feito para ficar exposto. O que você tem que expor é somente a tua torre e lembrar de deixar a tua torre em movimento sempre. Você vai ver aí que, é lógico, ela tem alguns pontos fracos, mas se você acertar aqui nas laterais, vai estar sempre dando ricochete. Aqui, na parte de cima também. E, o ponto fraco da torre é justamente aqui, a escotilhazinha do comandante, que antigamente era gigante, tinha aquela metralhadora aqui em cima. Então, isso aqui fez com que esse tanque crescesse um absurdo, justamente pelo fato de ter saído aquela metralhadora que hoje tem no E5, que é péssima, que todo mundo mira e atira. E a lateral do Patton, você vai ver aí, é papelzinho. Toma cuidado, tá? Com a lateral desse tanque, não dá para você estar fazendo side scrape confiável com ele. E o motorzão dele aí, tá sempre à mostra, para você pegar fogo, é uma beleza. Mas, ele tem uma vantagem em cima do Tier 9, que o Tier 10, ele vai ter aí apenas 12% de fire chance, enquanto que o Tier 9 são 20% de fire chance. Ainda assim, recomendo que utilizem o extintor. Uma das coisas que eu não poderia estar deixando de mostrar aqui no review, é justamente esse popotes aqui, que o Patton tem. Isso aí, interfere na sua depressão de canhão. Se você precisar atirar, olhando para trás, com o Patton, você vai ter um grande problema. Porque a sua depressão, ela vai cair, porque você precisa justamente, estar passando o teu tanque aqui, na parte traseira. Nesse caso, se você tem aí, 9 graus de depressão, você vai descer aí, para 0 graus, e nas lateraisinhas aí, chegando a 3 graus. Então, toma cuidado, se você precisar de sair atirando para trás, vai ser complicado. Você, no caso, vai ter que estar angulando o teu tanque, mostrando a tua lateral, para você poder voltar a atingir aí, a sua depressão de 9 graus. Então, fica ligado nisso aí também. Agora sim, vamos ao que muitos estavam aguardando. Esse, na verdade, foi o primeiro Ace que Didio fez com o M48. Já joguei bastante com ele, mas eu devo confessar que não é um tanque muito fácil de estar conseguindo o Ace, devido a ele ter aí, esse DPM, esse conjunto de torre, e justamente aquilo que Didio falou. É um tanque que se tornou aí, um dos favoritos de muitos. Didio caiu numa partidinha aqui, como top tier. Estou jogando no servidor Latam. Ainda estou utilizando o XVM. Nesse caso, esse vai ser o último vídeo com utilização de XVM no canal do Titio. Logo mais, Titio vai fazer um próximo vídeo explicando aí para vocês, o porquê que eu optei em estar tirando o XVM do meu jogo. E vocês vão estar entendendo aí um pouco melhor. Titio veio aqui, logo para a posição dos médios. Vocês viram aí, Titio já chegou aqui direto, assumindo posiçãozinha de hold down. Então, dei aquela olhadinha para ver onde é que os inimigos vão parar. Foi explotado ali, já o primeiro heavy inimigo. Então, Titio já fica de olho para ver o que a gente consegue. E agora apareceu aí, K9 V1. E já toma já, 424 de cara. E Titio vai seguir aí com o avanço. O time está todo atrás, então tem que tomar cuidado justamente com isso aí. Como eu sou top tier, estou me confiando aí na minha torre. Você vê aí, vou pegando, vou acertando os médios e os heavies que estão aí na minha frente. Utilizando, mostrando somente a minha torre. Estou ainda preocupado com aquele tanque que está ali em cima. E é lógico, como um bom time, fica todo mundo lá atrás. Mas ninguém resolve acompanhar comigo. Esse aqui foi um erro que eu cometi. Podia ter custado muito caro para mim. Dei ali uma track, mas não adiantou de muita coisa. E agora sim, o time resolveu avançar. T57 já chegou por aí. E mais uma vez, essa criança efetua um disparo no Titio. E eu consegui dar um bounce. Agora ficou aí, essa criancinha Titio tentando traquear, mas não consegui traquear um, dois, um. Mas ainda assim, consegui dar um damagezinho, 377. Roda um pouco baixo, mas está bom. Agora sim, vou avançando com tudo. E olha só o que Titio vai fazer. Vou efetuar mais um disparozinho. Dou minha traseira, esperando que o time faça o avanço. O T57 ficou lá atrás, tomei o tiro do IS-3. E agora sim, tive que finalizar ele. Agora estou mais protegido pelo time. Provavelmente o T57 estava em reload. Subo aqui e olha só quem é que aparece. Querida Jagona, eu não quero enfrentar essa demônia. E vou aqui andando, justamente tentando ganhar um pouquinho mais de tempo. E ver aí, porque que o time ainda não foi para cima do E-75. Como eu estava na busca aí, de conseguir mais assistência. Dei preferência em estar causando traque no E-75. Infelicidade minha, não deveria ter ido atrás de causar traque. Mas sim, ter dado damage. Já perdi dois tiros, não ganhei assistência. Então, você tem que ver aí, justamente o que você deve fazer. Poderia ter causado damage. Agora, continuei na PCR, o E-75 angulou um pouquinho mais. E eu não consegui efetuar o disparo. Você vê aí, perdi praticamente todo o HP do E-75. Muita besteira. Agora ficou aí, essa Jagona. E mais o Tier 8 britânico aí. E com certeza, eu não quero ir de frente com a Jagona. Vou tentar chegar aqui pela lateral. E ver o que que a gente consegue. Bota a carinha aqui, efetua um disparo, 444 de damage. E já aparece aí, essa Tier 9, Teresinha Alemã. Tomei aí, um bounce dela. Consegui dar um bounce nela. Efetuei mais algum disparo. E ainda estou na hit, porque justamente eu não sei em quem eu vou atirar. Voltei para a PCR. Não precisa de hit para estar acertando esse tanque. Ele ficou na track. Consegui acertar mais uma track. Eu sei que ele está preso ali. E estou tranquilo. Vou efetuando meus disparos. Agora eu já sei que eu tenho que tomar cuidado na hora de botar a minha cara. Mas a Waffentrager ali, ela está meio preocupada. Fiz o lead target ali. Errei. Jagona entrou para frente. Mais um disparo perdido. Poderia ter acertado. Consegui agora dar um bounce num TVP. Que não apareceu ainda. E minha preocupação, justamente, é a TD alemã. E olha aí. A torre, ela de frente. Você consegue aí alguns bounces. Mas você de lateral de torre, lógico. Fica bem complicado para você estar se defendendo. Eu sei que ela tem um reload. Não é tão bom. Então consegui efetuar mais dois disparos na Jagona. Mas ali não vou botar minha carinha de novo. Porque eu não quero levar esse disparo. Nesse momento eu vejo aí que o time inimigo está chegando, se aproximando cada vez mais do meu cap. E vai ficar difícil ali. Porque só tem uma FV, uma Charote E, uma T28. E é lógico. O time deles está chegando ali em peso. E provavelmente está chegando com bastante HP. Então o cap aí já fica complicado para mim. Eu quero finalizar essa TD. Mas não consigo. Rolou baixo aí o RNG. Tentando acabar com o T-Chill. E consigo finalmente finalizar aí. Sou penalizado. Tomo um tirozinho do WZ. Até aí já são 5,690 de damage. E eu ainda fico preocupado com o que a gente vai fazer com a defesa de cap. Você vê aí que o time está tentando capar. E a minha opção não é capar. É voltar justamente para lá. Como eu falei, não é um tanque tão rápido. Então você tem que optar. Está tomando essas escolhas logo. Mais rápido. Mas é um tanque bacana. Você jogando no Rodal é aquilo que o T-Chill falou. Você vai jogando no Rodal. Mirando bem nos seus inimigos aí. Você vai conseguir bastante resultado. Conforme vocês sabem, eu jogo muito com o Bred. O que o Bred sempre fala é joga na força do teu tanque. Então não expõe o chassi do Patton. Que você vai se dar aí muito bem. Ao mesmo tempo também não tente ficar snipeando com ele. Que 0,36 de dispersão não é uma dispersão nada amigável. Mas como eu falei, eu estou utilizando aí o estabilizador. Eu estou utilizando o pilão e também a ventilação. A ventilação dá uma melhoradinha aí nessa dispersão. Se eu não me engano, fica um pouquinho melhor. Fica para 0,35. Mais irmão de arma. Mais alguma coisinha dá uma melhorada. Consigo interromper o cap. O E-75 completamente parado. Efetuo mais um disparo. T-34. Tomo o tiro. Então estou tranquilo. Não estou expondo o meu chassi. Efetuo mais um disparo. Consigo aí segurar o E-75. Está só olhando para mim. Quebra o canhão. Mas não me deu o damage. Lembrando aí que eu estou com pouquíssimo HP. Aí já foram 6.868 de damage. E agora a Super Conqueror. Esse é meu medo. Esse é um tanque muito cavalo. Provavelmente seja aí um dos meus próximos reviews de tanque. Vai ser da Super Conqueror. Consigo acertar esse tiro. A melhor tacada de RNG. E o time termina capando. E não consigo mais efetuar damage. Mas foi um excelente game. Vamos dar uma olhadinha na tela de pontuação. Eu sei que muitos de vocês utilizam aí o Watch Replays. Para estar armazenando o replay. Mas eu utilizo geralmente o Watch Record. Justamente por ele também me dar aqui. O WN-8 que eu consigo em cada tanque. Vocês veem aí. Eu já estou com bastante partidinha de Super Conqueror. E também da Conqueror. E está aqui. O Ace do Patton. Foi o que Titio conseguiu. Titio conseguiu fazer aí 7.369 de damage. Foram só 217 de assistência. Ou seja. Aquele E75 foi um péssimo negócio para mim. Mas ainda assim. Foram 7 kills. E foi um bom game. Você vê aí no Team Score. Titio fez 7.369. Fez a 7 kills. O T57 aqui jogou também bacana. Fez 5 kills. Conseguiu fazer um damage razoável. E Titio fez 1340 de XP base. O time tiveram aí 3 players de cada time. Que não conseguiram fazer damage. E o repórter detalhado está aqui. Justamente Titio terminou que não lucrou nada. Muito pelo contrário. Terminei tendo prejuízo de 14.556. Pessoal. O que Titio tem para falar do Paton? É um excelente tanque. Se você tiver a oportunidade de upar. O UPP é uma das melhores linhas. Porque tem aí excelentes tanques na linha. Então você não vai ter tanta dificuldade em estar upando o Paton. E Tier 9 é uma delícia. Tier 8 é excelente. Tier 10 é ótimo. Tier 7. Ou seja. É uma linha que você vai estar upando aí. Sem ter muita dificuldade. Esse então foi o review do M48 Paton. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram não esqueça de deixar seu like no final do vídeo. Titio Black fica por aqui. Um abraço para vocês. E até mais pessoal.